E que inicialmente o Adriano da Nóbrega disse que não queria, que não topava, que não faria, e isso e aquele outro, mas que o Bernardo Belo teria dado autorização para que o Maurição seguisse com o plano contra a vontade do Adriano da Nóbrega. E aí o Maurição vai e procura o Rony Lessa, em tese aqui o Maurição e o Macalé eram próximos também do Bernardo Belo, a gente já sabe inclusive que o Macalé foi segurança do Bernardo Belo e não é opinião, tem aqui material, deixa eu trazer para vocês aqui inclusive, material que agora a mídia está descobrindo aqui, ou que está divulgando pelo menos, né? Em segurança de Bernardo Belo, Macalé é absolvido em processo de homicídio em 2012, tá? Tem outros materiais aqui também que falam sobre ali a tentativa de morte da herdeira ali, de um bicheiro, né, chamada, deixa eu só ver se eu encontro o nome dela aqui, que o nome dela é bem complicado, é Xana alguma coisa aqui, é aqui ó, Xana, tá aqui ó, né, que tentaram matar ela em 2009. E aqui é uma figura que a gente vai trazer já já, que seria o João Marjúnio, a gente vai trazer ele aqui também para vocês. Então, o Macalé, ele tinha uma ligação direta com o Bernardo Belo, sim, isso não dá para esconder, perfeito? Então, aqui a gente consegue, com esse organograma novo que eu estou trazendo, fechar praticamente todas as pontas. Mas, Carlito, por que que seria em tese aí o brasão, o mandante do crime, e não teria sido direto outra pessoa? Vamos lá, por que que a gente pode afirmar aqui, que de acordo com as informações, essas pontes se conectam, mas é evidente que só quem pode provar isso é a polícia? A gente precisa entender o seguinte, todos estes delegados aqui estariam ligados de alguma maneira ao clã Brasão, certo? O Domingos Brasão teria uma ligação em tese com o delegado Hélio Christian, da Polícia Federal, que foi acusado, inclusive, de atrapalhar a investigação do caso Marielle, porque ele foi ouvir ali o depoimento prestado pelo Ferreirinha, uma falsa testemunha, que teria sido encontrada para prestar o depoimento através do Gilberto Costa, que era um funcionário da Polícia Federal aposentado, ligado ao gabinete do Tribunal de Contas do Estado, do Domingos Brasão, e eu vou trazer para vocês esse material já já para vocês acompanharem também. E outra coisa, uma delação, que inclusive foi divulgada há um certo tempo, que envolve ali um ex-miliciano ou um miliciano ligado ao clã Bolsonaro, em tese, aponta ali, que seria o Jorge Moré, o Jorge Moré aponta ali, que teve o pagamento de propina, em tese, para se matar Marielle Franco, e que quem teria, em tese, mandado matar Marielle Franco, teria sido o Brasão, certo? Teria sido um mentor intelectual, o mando teria partido, como eu já disse para vocês também, em tese, do Cristiano Girão, e aqui a gente consegue fazer as conexões importantes, que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente ir ponto a ponto, porque uma das figuras que a gente está trazendo aqui, que seria o delegado rival do Barbosa, ele é apontado aqui, em uma dessas conversas que foram vazadas ali nos diálogos, de WhatsApp, que a polícia teria encontrado, entre figuras ligadas ali à milícia, e o vereador Marcelo Siciliano, foi dito ali que, em tese, o Marcelo Siciliano teria caído ali de gaiato no navio, como a gente costuma tirar ali, utilizar, é uma linguagem popular para explicar esses pontos. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo do Carlito, tá, gente? Que é bem grande, mas se vocês quiserem acompanhar o material completo, está justamente lá no canal O Historiador. Vamos ver aqui mais um pouquinho para frente, vamos lá. ...em todos esses indivíduos que estão envolvidos aí, nesses esquemas que a gente está trazendo aqui para vocês. E aí, para a gente encerrar de uma vez por todas este material, eu preciso trazer para vocês aqui, o ponto que traz aqui, a confissão do envolvido lá no caso Marielle, dizendo que realmente mentiu o Ferreirinha, tá, confirmando ali que mentiu. E também tem este material aqui, denunciado aqui, ainda pelo G1, também em 2023, em março desse ano, onde o caso Marielle, né, apontaria ali o envolvimento de obstrução de justiça do Domingos Brazão, que, por incrível que pareça, meu amigo, ele está lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é um cargo vitalício, inclusive, tá? Caso Marielle, Justiça do Rio rejeita denúncia contra conselheiro do TCE por obstrução de justiça. Quem foi a justiça aqui que não aceitou? A Justiça do Rio. Por quê? A denúncia foi apresentada ao Superior Tribunal de Justiça em 17 de setembro de 2019 por Raquel Dodger, em seu último dia como Procuradora-Geral da República contra Domingos Brazão. A morte da ex-vereadora completou 5 anos no último dia 14 de março e até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle e por quê. A Justiça do Rio de Janeiro, deixa eu só ver aqui quem foi castigar nessa matéria, é o Marcelo Gomes, do Globo News, tá? Foi a matéria que eles publicaram lá na Globo News. A Justiça do Rio rejeitou uma denúncia contra o conselheiro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de Contas, perdão, Domingos Brazão, pelo crime de obstrução de justiça na investigação das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime completou 5 anos no último dia 14 e até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle e por quê. A decisão rejeitada na denúncia é do juiz André Ricardo Francisco Ramos, da 28ª Vala Criminal. A denúncia foi apresentada ao Superior Tribunal de Justiça em 17 de setembro de 2019 por Raquel Dodger, em seu último dia como procuradora-geral da República. Abre aspas aqui para o que teria dito na denúncia. Domingos Brazão, valendo-se do seu cargo da estrutura do seu gabinete no Tribunal de Contas do Estado do Rio, acionou um de seus servidores, agente da Polícia Federal, aposentado, que eu já até mostrei aqui, inclusive, quem seria, tá? Só para vocês saberem que seria aqui o Gilberto da Costa, esse que, inclusive, não tem foto dele, porque eu não encontrei em nenhum lugar a foto dele. Mas que exercia um cargo nesse gabinete para engendrar uma simulação que consistia em prestar oficialmente depoimento perante o delegado Hélio Christian, que era da Polícia Federal, que é esse aqui, ó, que também é acusado de obstrução de justiça porque ele seria ligado ao Domingos Brazão. Olha o nível que é a política corrupção no Rio de Janeiro, gente. Olha o nível. A partir daí, levou uma versão dos fatos à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que acabou paralisando a investigação ou conduzindo para um rumo desvirtuado por mais de um ano, detalhou Dodger. Na época, numa coletiva de imprensa em que fez um balanço da sua gestão nos dois anos em que esteve à frente da Procuradoria Geral, ela trouxe esses relatos ali. E quem seria essa figura? Segundo a denúncia apresentada pela PGR, a figura que o Brazão teria levado ali através do Gilberto da Costa seria a figura do UPM Rodrigo Ferreira, ou Ferreirinha, que seria uma testemunha falsa. Inclusive, está aqui também ele, no meu slide aqui, ele aparece aqui, que é essa figura falsa testemunha. Ou seja, o mentor intelectual, supostamente, pediu para que esse indivíduo contratasse pessoas para matar a Marielle, e aí, depois que deu merda, ele pegou uma pessoa do seu gabinete e mandou plantar em tese uma falsa testemunha, ou seja, uma falsa denúncia atrelada a uma falsa testemunha. Carlito, como é que você sabe que ele é uma falsa testemunha? Porque ele próprio acabou admitindo depois. Está aqui, PM que mentiu em casa do Marielle, matou ao menos dois. E ele conta aqui, em outro momento, deixa eu separar para vocês aqui, que eu separei também, ele conta que mentiu. Ele diz aqui que realmente mentiu. Se eu não encontrar aqui agora, eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, mas ele conta que realmente mentiu e que foi levado à mentira por estas pressões que ele acabou sofrendo. Eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixo, porque a gente não vai conseguir mostrar isso aqui, senão vai ficar o vídeo longo demais. E ele confessou que mentiu. E tudo isso, inclusive, volta a dizer aqui, ele chegou a dar entrevista para o Cabrini, tá? Ele chegou a dar entrevista para o Cabrini, inclusive está aqui, ele admitiu que mentiu. PM diz que mentiu ao apontar miliciano como mandante da morte da Marielle. O policial Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, admitiu ter metido a incriminar miliciano Orlando Curicica como um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Ferreirinha, como é conhecido, foi preso hoje em uma operação da Polícia, da Operação do Ministério Público do Rio. Em depoimento da Polícia Federal anterior à operação de hoje, o PM confessou que prestou falso testemunho com o objetivo de se vingar de Curicica, que havia tomado sua central clandestina de TV a cabo em uma área da Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada ao UOL por fontes ligadas ao inquérito. Ou seja, tudo se conectando ali com a figura que teria em tese conexão também com o... o... o Domingos Brasão. Tá aqui, ó. Em depoimento, o PM afirma que Jorginho o apresentou ao agente federal aposentado Gilberto Ribeiro da Costa. Eu vou explicar que é já que seria o Jorginho. Vamos indicar se vocês entenderem que seria o Jorginho, que provavelmente é outro envolvido ali também para poder afastar o clam Brasão que não está conseguindo, tá? Ferreirinha disse a PF ter procurado o ex-inspetor da Polícia Civil Jorge Luiz Fernandes Jorginho. Este ex-policial civil é considerado um inimigo de Curicica que disputa pela disputa no controle de uma milícia de acordo com a Polícia Federal. Em seu depoimento, o PM afirma que Jorginho o apresentou o agente aposentado Gilberto da Costa, Ribeiro da Costa, coincidência total, né? que trabalha com o Domingos Brasão. Olha a coincidência. E ao delegado Hélio Cristian, Cunha de Almeida, que também é ligado supostamente ao Domingos Brasão. Outra coincidência. Este último foi responsável por levar a Ferreirinha para prestar depoimento à Delegacia de Homicídios da Capital, órgão da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga a morte da vereadora e do motorista. E aí segue aqui o caso. Por sua vez, Gilberto da Costa trabalhou no gabinete do conselheiro afastado do TCE Domingos Brasão que também exerceu quatro mandatos de deputado estadual pelo MDB. Brasão também é investigado por envolvimento no caso. E se vocês pegarem aqui, por exemplo, esses materiais inclusive aqui publicados também pelo Brasil de Fato você vai encontrar outras conexões relacionadas aqui com delações. Além dos premiados pelo Flávio Bolsonaro como a gente já trouxe aqui para vocês tem toda esta conexão que a gente está vendo agora. Então qual que é a minha análise aqui claramente? E por que que a preocupação das autoridades ligadas à política no Rio de Janeiro envolvendo o caso ali em específico da Marielle Franco? Se montou uma rede de proteção porque se descobriria como eu já trouxe aqui para vocês o esquema que para mim é o que conecta o Flávio Bolsonaro às milícias do Rio de Janeiro. Eu acredito que é o Flávio dentro do clã Bolsonaro hoje que em tese teria uma ligação com as milícias do Rio de Janeiro. Por que? Porque eu já expliquei inclusive se você não sabe ainda no vídeo passado nosso documentário aqui de quem mandou matar Marielle de uma hora e dez minutos eu expliquei a relação dessas figuras aqui com o Flávio Bolsonaro e que supostamente seria o Flávio Bolsonaro esta figura da família Bolsonaro hoje que estaria conectada diretamente com as milícias do Rio de Janeiro. Mas eu queria a opinião de vocês aqui comenta aqui embaixo porque toda essa rede a gente chegou a essa rede de informação baseada naquela história ali que foi vazada recentemente de uma troca de mensagens aqui envolvendo o João Mar Júnior essa nova reorganização. Veio a troca de mensagens do João Mar Júnior que apontou ali o nome do delegado Rivaldo Barbosa como um possível preso e apontou também o nome do Domingos Brasão como um possível preso na mensagem que vazou. A gente chegou até a trazer aqui alguns vídeos atrás que poderia ser o Bolsonaro ou não o nome borrado aqui eu falei poderia ser inclusive parecia um B eu estava certo aqui parecia um B eu falei poderia ser esse um B poderia ser Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro que parecia um B está aqui parece um B mas era Domingos Brasão e o Rivaldo Barbosa quem era o João Mar Carlito o João Marzinho que é esse indivíduo aqui ele é filho de um ex-delegado também da polícia vocês verem como é que a situação no Rio de Janeiro não está fácil meu amigo eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso eu acredito que a polícia vai chegar nos mandantes do crime da Marielle Franco para mim está claro o envolvimento primeiro do Clã Brasão ou pelo menos do Domingos Brasão em tese com a organização mental o arquiteto mental ali o como é que a gente chama aqui meu Deus deixa eu só separar aqui porque eu até anotei aqui o o mentor intelectual separei aqui o mentor intelectual da morte da Marielle Franco certo e que o Cristiano Girão seria ali o mandante seria o cara que assumiria os B.O.s ali e com a quantidade de queima de arquivo que a gente tem tido aí nessa lista toda aí os que estão presos ou que tiveram queima de arquivo não vai demorar muito para que a gente consiga as confirmações que a gente já sabe que acontecerão o Domingos Brasão supostamente mandou ali arquitetou o plano pediu para que o Cristiano Girão buscasse membros do escritório do crime para tirar a vida da Marielle Franco como uma retaliação ao Marcelo Freixo comenta aqui compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixa like me siga nas plataformas digitais e mais respeito por gentileza se vocês forem fazer algum vídeo sobre a Marielle Franco e sobre o motorista dela ou Anderson porque tem muita gente falando um monte de coisa aí só para ter visualização no mais como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada até nosso próximo vídeo o que é isso aí é isso aí Obrigado.